A mão de obra brasileira, ela é uma mão de obra que tem algumas qualidades de criatividade importante, mas não é uma mão de obra... Especializada. Exatamente, não é uma mão de obra especializada. A prefeitura coloca um anúncio para a contratação de gari, ganhando 400, 500 reais por mês. Aparece uma fila de 2 mil, 3 mil candidatos para 100 vagas. Você coloca um anúncio para a costureira, não aparece. E a costureira ganha mais que o dobro do que isso. Você tem engenheiros e arquitetos recém-formados que não conseguem emprego e acabam virando taxista, né? É um caso clássico. E mesmo se consegue emprego, começa ganhando 1.100, 1.200. Modelista que não precisa de curso superior, basta um curso de dois anos, profissionalizante, ela começa com esse salário. Boa modelista ganha 3, 4, 5, 6 mil. Que dica, hein? E aí você não tem modelista no mercado. Olha, gente, eu tô impressionada. Eu tenho certeza que não só eu gostei, como você que tá em casa amou. Porque depois dessa dica amanhã você vai acordar cedinho, né? Vai querer desligar o programa, mas não desliga ainda. Fica aí porque ainda dá tempo de correr lá no Senai, porque tem cursos gratuitos e tudo mais, né? Com certeza. Câmbio ligado no mundo fashion da Band. Eu sou Fernanda Lima e tô ligada no mundo fashion. Oi, gente, eu sou Mônica Monteiro e eu tô ligada no mundo fashion da Band. Oi, meu nome é Luciana Cortes e eu tô aqui na Band, no mundo fashion. Todo mundo de olho aí no mundo fashion da Band.